Nesta obra, estudo o fenômeno abdução à luz da Bíblia. Em Daniel, está escrito que eles tentariam se misturar com semente humana, mas não seriam capazes, pois é impossível misturar a lama e o metal. Eles quem? Os aliens? É claro que não seria uma força espiritual sem corpo definido, e sim seres de outras esferas interagindo na nossa. Os alienígenas são seres, na maioria, de mundos paralelos. Não falo de planetas distantes, e sim de mundos paralelos à Terra, situados em dimensões paralelas. Eles se manifestam sobre a Terra, pois fazem parte da passagem de Apocalipse XII, a guerra entre a luz e o caos pelo controle do cosmos. A mesma guerra citada no manuscrito essênio da guerra dos filhos da luz contra os filhos das trevas. A Terra, quando entrar na Era Aquariana, definitivamente será aberta para outros mundos deste universo e de universos paralelos. Atualmente, na Era de Peixes, somos fechados para estes mundos, protegidos pelos anjos. Quando este fechamento da Terra for cancelado na Era Aquariana, a Terra será invadida por seres de outras dimensões e outros mundos. Com isso, batalhas terríveis serão travadas pelo controle do mundo. As mesmas batalhas citadas no livro de Apocalipse. As sete cabeças da besta do Apocalipse são sete raças do cosmos que tentam comandar nosso mundo. Quando falo cosmos, estou englobando este universo e os paralelos. Já os dez chifres da besta são povos oriundos de dez estrelas que deram origem à raça branca na Terra e hoje fazem parte da Fraternidade Branca Universal. Eles já estão atuando na Terra, mesmo antes do governo do anticristo que vai abrir a Terra para outros mundos do universo, inaugurando a verdadeira Era Aquariana, pois estamos entrando nela, mas ainda não totalmente. A missão deles aqui hoje é de balizadores cósmicos, portais de energia, para influenciar a raça humana e marcar a posição no planeta, preparando o controle da Terra por eles. Quando ocorrer a evacuação mundial, todo mundo verá o anti-messias. E com os que estiverem aqui, ele começará a governar. Então, sete anos estão programados sobre a Terra, sete anos em que a raça humana viverá seu maior pesadelo, tendo que lutar contra as forças do cosmos, tanto as sete raças como os dez povos da Irmandade Branca. Os urfos que aparecem aqui são os balizadores cósmicos, por isso eles deixam os sinais em plantações, como aconteceu em Puaçu, Santa Catarina. Todos os anos eles deixam seus sinais nos campos de trigo desta pequena cidade. As abduções ocorrem porque os aliens de vários povos e raças estão usando os greys, uma raça de engenheiros cósmicos, para criar uma raça híbrida com a qual pretendem colonizar nosso mundo, pois eles sabem que não podem controlar o nosso planeta usando o corpo normal deles. Eles precisam de híbridos intermediários capazes de respirar e viver na atmosfera e na pressão gravitacional de nosso mundo. E por isso eles estão aqui, abduzindo o projeto da raça híbrida que pretende nos exterminar como povo e como raça, em médio prazo, é uma ameaça real e assustadora. Os raptores da noite conspiram, a ameaça do oculto paira sobre cada ser humano. Muitos dizem que não há nação, só falem de um, eu encontrei. Muitos dizem que não há mais salvação, fora da religião. Muitos dizem que não há mais salvação, fora da religião. O roxo veio me ajudar Ele veio me ajudar Nome de arrumou, mudou tudo em mim Muito mais do que sonhei Cantar é uma das formas que eu encontrei Pra poder agradecer Sempre que eu achei que ia afundar No secreto eu pude te encontrar Sempre que eu achei que ia desmoronar E a roxa veio me ajudar Capítulo 1 Os Antigos Construtores Existe uma escola de pensamento Que era chamada no passado De construtores E deu origem A maçonaria E as outras ordens secretas Que alegava ter recebido conhecimento De seres de fora da terra Em forma de símbolos e linguagens geométricas Por isso mesmo eles chamavam E chamam até hoje o criador De o grande geômetra E a letra G É sagrada pra eles Sabendo nós que quando eles chamam de O grande geômetra Ou o grande arquiteto do universo O Gadu Eles estão se referindo Ao antigo nome de Lúcifer Gadriel Eles baseavam a construção Dos templos, palácios E depois das catedrais Num complicado Sistema de símbolos geométricos Que depois deu origem A maçonaria Estes símbolos teriam sido recebidos De seres de fora da terra Tanto na Suméria Como no Oriente Em Mu E Lemúria E no Ocidente Com Atlântida Dando origem a Stonehenge O sistema é complicado Mas tem no centro O do Decaedro Sagrado Uma figura de 12 lados Que seria o símbolo central Do universo O microcosmos Todos os arquétipos do universo Estariam inseridos nele Este símbolo Este símbolo Multiplicado Forma o número 144 mil O número chave do universo Na própria Bíblia Dando origem aos 144 mil eleitos O do Decaedro É um micro universo Um arquétipo da criação De todos os universos Que são em número 144 mil E aqui eu quero fazer Um adendo De que Essa informação Para mim Fez muito sentido E é muito relevante Nós sabemos Que todo o nosso universo Nosso mundo Ele é baseado Em padrões geométricos Em padrões matemáticos E nós sabemos Que o grande geômetra Para a maçonaria E todas as sociedades secretas É Lúcifer E o G é de Gabriel Que é o antigo nome dele Então Nós sabemos Nós sabemos Que tantos anjos Que permanecem fiéis Ao Criador Quanto aqueles Que se rebelaram Receberam Todos os conhecimentos Do universo Suas formas Seus Tamanhos Cumprimento Largura Inclusive na própria Bíblia Nós temos aí Anjos do Criador Ensinando Os profetas Largura Altura De várias construções Baseadas Nas construções Celestiais Então Todo esse Conhecimento Que Hoje foi Difundido E que a maioria Das coisas Está sobre posse Das sociedades secretas Eram conhecimentos Que os anjos Conheciam E conhecem E quando eles Caíram Aqui na terra Ou quando também Os vigilantes Passaram a Ser guardiões Da terra Antes de caírem Eram conhecimentos Que eram Passados Para vários tipos De coisas Como construções E Isso foi um Conhecimento Do alto E no livro De Enoque inclusive Né Que Diz Que os Vigilantes E os sentinelas Eles ensinaram O conhecimento Secreto do céu Para os seres humanos Não que o conhecimento Secreto do céu Fosse algo Que seria É Não era para ser Ensinado Não era para ser Ensinado Da forma distorcida Que eles ensinaram A humanidade Na prática da magia Na prática Do mal Na prática De usar Todo esse conhecimento Para vantagem Própria Para tirar vantagem Sobre os outros E para governar Sobre os outros E para fazer Aquilo que eles Usando desses Conhecimentos Fazem hoje Nos escravizar Não era Para ser Uma forma De Os que possuíam Esse conhecimento Limitarem O conhecimento Apenas A uma A uma elite E hostilizarem Escravizarem Os outros Os outros Habitantes A ponto de É Criarem uma forma De escravidão De servidão Como hoje nós vivemos Era para ser Um conhecimento Compartilhado Para trazer Prosperidade Para todos Igualmente Hoje A A mão Da direita A mão da mesa branca Ou da loja branca Diz que eles Têm esse conhecimento Para fazer essa Unificação Mas no passado Eles usaram Também Para ter Autoridade Poderil E governar Sobre os menores Nós sabemos Que a intenção De eles Não mudou Por mais que Para os seus Médiuns Para os seus Eleitos Modificado No DNA Para os seus Filhos E usando Essas pessoas Eles digam Para as outras Que eles Têm É A solução Para o mundo E a forma De viver um mundo Fraterno Justo Com tudo Sendo dividido Entre todos Onde não vai ter mais O ego Em todas as coisas Nós sabemos Que eles Não mudaram Hoje Eles enganam As pessoas Se dizendo É Seres Evoluídos E que Nós somos Perigosos Primitivos E hostis Para o planeta Essa É a pregação É isso que eles querem Nos fazer Engolir É disso que eles querem Nos convencer Eles são Evoluídos Cientificamente Espiritualmente E emocionalmente Porque eles passaram Antes de nós Todas as provações Que nós temos Que estamos Passando hoje Então O ser humano Que vive na Terra Hoje é hostil Primitivo E danifica o planeta Mas a raça Que eles estão Preparando Para a Nova Terra E para a Nova Raça Humana Vai ser uma raça Mais evoluída Espiritualmente E emocionalmente Que não vai Danificar a Terra E vai fazer com que O mundo seja mais fraterno Mas não se esqueça As raças híbridas Que eles estão preparando Que eles chamam de Nova Raça Humana Para a Nova Terra Que eles querem construir Para a linhagem Para eles E para a linhagem deles Que eles querem fazer O seu próprio reino O seu próprio milênio Aqui na Terra E impedir Que a Rússua Instaure o seu reino Para os seus eleitos Então eles chamam Todos aqueles Que vão contra O pensamento Da fraternidade Igualdade Que são lemas Das sociedades secretas E da maçonaria Que vem deles O ensinamento deles Igualdade Fraternidade Todos aqueles Que não tiver O pensamento Da fraternidade Vão ser removidos Da Terra Para outros Mundos Primitivos Onde eles Possam passar Pelos seus processos E evoluir Emocionalmente Mas nós sabemos Que não é isso Que vai acontecer Eles vão dar Essa desculpa Quando houver Evacuação mundial No mundo Né? Onde Yahu Vai reunir Os seus eleitos E vai levar Para o Monte Sião Então É Eles Já tem trabalhado Isso Na mente De muitas Pessoas Usando Médiuns Que tem feito Acordos Com eles Para poder Onde eles Oferecem Um benefício Para Sociedade Ou Para o médium Que tem Um médium Que tem Uma ONG Um centro Um lugar Onde reúnam As pessoas E eles vêm E se apresentam Né? No caso Os seres de loja branca Não estou nem falando Dos greys necessariamente Mas os greys fazem parte Dessa Da confederação Chamada A confederação galáctica Da loja branca É uma confederação Onde vários tipos De raças Tem um acordo Né? E Para trabalhar Com a genética Da humanidade E preparar o mundo Para essa nova terra Para a nova raça humana Onde todos os seres Estarão unidos Em um só Né? E a gente sabe o que Que significa isso, né? Preparando todos os seres De fora De dentro Para a nova terra A nova raça humana A nova era Tão Proclamada aí Por místicos Esotéricos Em sociedades secretas Então Eles se apresentam Para esses médiums Né? Muitos Já são Contatados Desde criança Abduzidos Desde criança E são usados Nesses planos De serem aí Preparados Eles acompanham Essas pessoas Desde a sua infância Até eles crescerem Gera um clique Geralmente Eles fazem Todo o trabalho Com a criança Através De abduções Né? Geralmente A família, né? Como vocês viram No vídeo passado Não acredita Nas coisas Que a criança Fala Que vivenciou Quando está dormindo Ou no quarto E isso faz com que Se crie uma Depressão Uma solidão Muito grande Dentro da criança Que futuramente Vai estar aí Sendo contatada De novo Gerado um clique E onde eles vão Se apresentar De forma mais Mais forte E gerar o clique O clique Da abertura Da consciência Dessa pessoa Dessa criança Que cresceu Para que ele se torne aí Um canal Um canalizador De mensagens Um profeta Da nova era Né? Eu vou estar falando Disso mais para frente Com vocês Então Todo esse conhecimento De geometria De Formas geométricas E toda essa coisa Inclusive a A cabala A cabala A árvore da vida E que os Askenazi da ONU Divulgam muito Né? É um Foi um conhecimento dado Aos israelitas E distorcido Na verdade Um conhecimento dado Até mesmo Aos filhos de Adão E com um conhecimento dado A respeito dos mundos e dimensões Não era para se praticar magia Não era para invocar anjo Nem fazer nada disso Que foi transformado Né? Como uma vez A gente falou Na live lá Da conspiração de Gênesis 6 No livro do Gary Wayne Que Os conhecimentos Que foram passados Para Adão Então as sete ciências Passadas para Adão Foram distorcidas Pelos anjos caídos Que ensinaram as pessoas Idolatria Misticismo E Tudo aquilo Que distorcia O ensinamento puro Do Criador Né? A A árvore Sheferótica Chamada, né? A árvore da vida Era um ensinamento Aos israelitas Sobre a existência De outros mundos E dimensões Não era para você Estar invocando Invocando anjo Dali Anjo daqui E porque Quando você Invoca anjo Você corre o risco Dos anjos caídos Atenderem o seu pedido Agora quando você ora Ao Criador E pede para que ele Envie os seus anjos Em sua proteção É outra história Então toda essa história Foi Todos esses conhecimentos Foram distorcidos E o que eu achei Mais interessante Foi esse autor dizer Que sobre o Dodecaedro Sagrado Que ele é um arquétipo Da criação De todos os universos E também em saber Que existem 144 mil universos Paralelos à terra O número dos eleitos A palavra Israel Ou como a gente conhece Yashurum É um nome De fora da terra Que Jacó Recebeu Quando lutou Com o anjo No Val de Jaboque E esta luta Está ligada A árvore da vida A subida Na escada De Jacó Tudo aconteceu Quando ele foi Para o oriente Para o Iraque Fugindo de Esaú Após ele ter roubado Direito de primogenitura Ele deitou Numa rocha Durante a fuga E a noite Viu os anjos Subindo e descendo Por uma escada Chamou este lugar De Betel Ou Casa de Arro A escada de Jacó Deu origem A árvore da vida Da cabala Que também É a árvore da vida Ou melhor Deu origem A árvore Shefirotica Da cabala Que também É a árvore da vida A árvore da vida Está ligada Ao DNA Ao sequenciamento Genético Isso Tem ligações Com as raças Que habitam O planeta A raça de Jacó É a quinta raça A raça semita Que saiu de Adão Antes de Jacó Houve quatro raças Que habitaram o planeta Sendo elas A raça negra A raça vermelha A raça negra Que é aqueles Que deram origem Ao povo africano Que não foi só Como eu já falei Em outros vídeos Os descendentes de Cã Somente Antes deles Em eras Bem mais antigas Ao nascimento de Cã Já havia a raça negra Que foi utilizada E que foi escravizada Pelos anunnakis Então a raça negra A raça vermelha Que deu origem Aos índios Aos índios vermelhos Não A aparência Dos índios semíticos A raça amarela A raça amarela Que deu origem Aos orientais E a raça branca Que deu origem Aos arianos A raça amarela Que deu origem Aos orientais Repetindo Chineses Coreanos Japoneses E por aí vai A raça amarela E a raça branca Que deu origem Aos arianos E indo-europeus Em geral Nós vamos falar Com detalhes Sobre Essa época Esquecida Do mundo Quando a gente Terminar Essa série de vídeos Sobre as sete cabeças E das chifres A gente vai entrar Numa nova série Onde a gente vai falar Com detalhes Sobre isso Tá bom? A série vai se chamar Mistérios De um passado Esquecido E aí a gente vai poder Conversar Um pouquinho mais Mostrar as provas Como eu falei Bíblicas Mostrar provas Históricas E nos apócrifos A respeito disso Então Mistérios De um passado Esquecido Mistérios De um passado Esquecido Vai ser a nossa próxima série Onde a gente vai abordar Todos esses assuntos Aqui A gente deu Uma pinceladinha Antes de Jacó Houve mais quatro raças Que habitaram o planeta Sendo elas A raça negra A vermelha Que deu origem aos índios A amarela Que deu origem aos orientais E a raça branca Que deu origem aos arianos E indo-europeus Em geral A ligação da escada de Jacó Com a árvore da vida E com o DNA Mostra que No passado Houve envolvimento De seres de outros mundos Na formação da humanidade A raça Adâmica Ou semítica Foi criada No Éden Por Iarro Num ciclo mais recente Ao ver a escada De Betel Jacó Foi inserido Novamente No pacto Com Adão Da qual A raça semita Foi banida Com o pecado De Adão e Eva A árvore da vida Mostra essa ligação De mundos E dimensões Com o trono Do Criador Ela é por si só Uma amostra Ou imagem Dos vários mundos Paralelos Criados pelo Eterno Que influenciam a Terra O retorno ao trono A pureza original Na qual Pai conservava Na qual Pai conversava Com Adão e Eva Não é tão simples Requer a quebra Das kiplotes Ou Maldições Que o ser humano Adquiriu Tanto com O pecado original Como com o dia a dia Os pecados E vícios Adquiridos Ao longo da nossa vida Os antigos construtores Também receberam Este conhecimento Como eu havia falado Dos mundos paralelos Alguns dos quais De mundos Que não saíram Diretamente do Pai Mas de Anunnakis Anjos que desceram A Terra Para copular Com as filhas da Terra Criando a raça Dos néfilins Por isso Temos Duas linhagens A linhagem De Jacó Que está inserida Na busca pela luz Original do Éden E a linhagem Reptiliana Anunnaki Que segue outra via Isso não quer dizer Que todos os antigos Construtores Eram do mal Eram da linhagem Anunnaki Mas com o tempo A linhagem Anunnaki Começou a se infiltrar Entre os construtores E criou um reinado Paralelo Ao reinado do Eterno Na Terra Este reinado Paralelo Está junto com os Greys A raça dos Abdutores Criando experiências Na espécie Humana Afim de alterar O DNA E criar uma linhagem Mista Entre humano Se aliens Esta linhagem mista É a sexta raça Por isso O número 666 É tão sagrado Para eles Os Greys Estão inserindo Chips Em humanos E logo O anticristo Vai inserir Um chip Originado Do mesmo chip Das abduções Em todo Cidadão do planeta Será Finalmente O controle Total Da raça humana E os que reagirem Enfrentarão Uma guerra Terrível Você começa a perceber Padrões Mesmo se for um homem Uma mulher Ou uma criança Sempre dizem Eu fui levado por um vigilante O que se ouve É que os abduzidos Sabiam Estavam lidando Com alguma coisa Que sabia tudo Sobre eles Estavam Semana Enfrentarão Tempo O controle Se é dividido Saberão Em Tua Lâita Tá storyline Obrigado.